Em Terra e Paixão, Aline continua sendo alvo de disputa pra tudo quanto é lado. Enquanto as terras da mocinha seguem na mira do poderoso Antônio La Selva, seu coração também vai acirrar a competição entre Caio, Daniel e seu primo Jonatas. Quer saber tudo o que vai rolar nos próximos capítulos da novela das nove da Globo? Então assista esse vídeo que a Caras e a Contigo te contam tudo! Depois de descobrir que ficou sem a escritura das terras e lidar com uma situação mega estranha em relação à água de suas propriedades, como a gente já tinha contado pra vocês, a Aline vai enfrentar pragas na sua plantação. Dessa vez, quem vai ajudar a viúva vai ser Lucinda, que convencerá Ademir a comprar os defensivos em seu nome. Nesse meio tempo, a personagem de Bárbara Reis vai descobrir que o Antônio, ele tá mesmo desviando água de suas terras. Bom, não precisava nem ter bola de cristal, né? Hashtag chateada, a mais nova fazendeira de Nova Primavera, vai contar tudo pro Caio, que presenteará a amada com um drone, pra incrementar ainda mais os seus equipamentos agrícolas e ficar de olho em tudo. Não satisfeita, a Bonita vai direto até o seu rival, pra tirar satisfações de Antônio sobre o desvio da água. Mas a essa altura, a história da água já não vai ser nada, perto do que virá pela frente contra a mocinha. Simplesmente vai aparecer um corpo nas terras de Aline. E justamente quem o encontrará? Caio. O rapaz avisará imediatamente Marino, que logo dirá a ele que a moça é a primeira suspeita dessa morte. Bom, pelo jeito essa coitada não irá viver logo os seus dias de paz, hein? E falando em paz, o coração de Aline com certeza deve estar mais perdido do que cego em tiroteio. Agradecida com os cuidados e proteções do primo Jonatas, a mocinha não vai nem perceber que o rapaz tá mesmo é de olho nela. Mas Daniel sim. Interessado em conquistar a viúva, o filho de Irene vai perguntar pra Aline se ela e o primo estão namorando. Mas Aline vai deixar claro que não. E o moço ficará então cheio de esperanças com a professora. Isso sem nem imaginar que Caio, o seu irmão, também tá caidinho por ela. Bom, Daniel vai chegar até a se abrir com o personagem de Kaohan Heyman e confessar que ele não quer se casar com graça, porque ele ama outra mulher. E aí, o Caio, por sua vez, vai aconselhar ele a se declarar pra esta pretendente. Mal sabe ele, né? Eu conto ou você conta? A paixão de Daniel por Aline vai ser tanta que o Agroboy deixará graça plantada em sua casa só pra ir atrás da bonita num show sertanejo. No local, ele vai se declarar pra Aline e ele vai prometer terminar o seu relacionamento com graça. Cheio de ilusões, Daniel vai ficar todo empolgado com a chance de engatar algo com Aline. E vai resolver abrir o coração e contar quem é a moça por quem tá apaixonado logo pra Irene. A Megera vai ficar apavorada, mas vai fingir que apoia o herdeiro. Enquanto isso, por trás, a personagem de Gloria Pires vai correndo mandar graça simular logo a falsa gravidez. E assim será. Não vai dar nem tempo que a personagem de Agatha Moreira, mesmo de saco cheio da falta de interesse do advogado por ela, vai inventar pro personagem do Johnny Massaro que tá esperando um filho seu. O rapaz, assim, comunicará a Aline e a fazendeira dirá que vai esperar, então, o moço até que seu filho nasça. É amor demais pro século XXI, né? Até parece que vai ser fácil assim. Prova de que não será e de que não vai dar nem tempo é que Irene já vai logo atrás da Aline e deixará bem claro que a jovem vai atrapalhar a vida do Daniel se ela continuar no seu caminho. Bem vilã da novela das nove que a gente ama, né? E claro, é que o medo dela é que o Antônio desista de dar a sucessão da fazenda pro Daniel, né? Por conta desta inimiga aí como Nora. No que vai dar tudo isso a gente não sabe. Mas enquanto isso, a gente fica de olho em todos os detalhes de Terra e Paixão. E pode deixar que assim que a gente souber, a gente te conta antes de ir pra TV. Tá bom? Te espero então na próxima semana. E ah, não se esqueça também de assistir o nosso quadro sobre os próximos capítulos de Vai na Fé e Amor Perfeito. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend